No bairro de Seu, a polícia prendeu o homem que matou um desafeto com seis tiros ali. Bei, bei, beia, queima-roupa. Matou matando, hein, Miguel? A equipe do DHPP realizou mais uma prisão, dessa vez na zona sudeste da capital do Grande de Seu. Alimento conhecido como Chiquinho. Matou seu desafeto, vulgo babuíno, com seis tiros, revólver calibre .38. Segundo informações da equipe de investigação do DHPP, era um acerto de contas, pois eram rivais. E Chiquinho se diz faccionado. O delegado Samuel Silveira, aqui do DHPP, fala do caso. Dessa vez, um homicídio havido no mês de abril do ano passado, cuja vítima tinha por nome Anderson. E a razão do homicídio foi um desentendimento entre aquele que foi preso e a vítima. Que a vítima teria ameaçado, é faccionado e se sentindo aí ameaçado, chegou ao encontro da vítima e descarregou a sua arma. Foram seis disparos a queima-roupa.